Uma pancada forte envolvendo um carro e uma moto de um entregador foi registrada ali na chamada Vila Ipiranga e deixou, infelizmente, o motociclista ferido. O cruzamento é preferencial e, infelizmente, a pancada foi muito forte no local. A cinemática forte no carro, hein, foi na Guararapes com a Montese e o motociclista foi encaminhado pelo SEAT para o hospital com ferimentos aí considerados médios pela cinemática, né, Granada? É, mais um acidente envolvendo motocicleta, mais um acidente onde o motociclista sai com ferimentos. Esse com ferimentos médios, ele teve uma fratura em punho, que provavelmente é cirúrgico, né, não sou médico para falar isso, mas pela experiência e por ver, normalmente, quando as pessoas fraturam um punho, eles passam por cirurgia. Então, o que fica, mais uma vez, é chamar a atenção dos motociclistas, dos condutores de automóveis também, para prestar atenção nos cruzamentos. Nós sabemos ali que a preferencial é de quem passa na Guararapes, nós conhecemos aquela via ali. A Montese é uma rua bem tranquila, não é tão movimentada, e por alguma falta de atenção, ou do motociclista ou do condutor do automóvel, acabou ocasionando esse acidente. Bom, o motociclista teve que ser encaminhado pela cinemática com suspeita de fratura em punho, me parece que me falaram. Exatamente, ele teve que ser encaminhado por causa dessa suspeita de fratura, ele sentia muita dor, pouca movimentação, a gente fala perda de motricidade, que ele perde um pouquinho da força, e também, o que era importante ler, algumas escoriações em região de face, tendo em vista que a cinemática foi forte, provavelmente ele bateu com seu rosto no veículo, ocasionando essas lesões também.